Foi lançada hoje mais uma edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. A ideia do concurso é envolver o poder público e a sociedade civil na redução das desigualdades no país. Esta é a terceira edição do Prêmio Celso Furtado. A ideia é identificar iniciativas voltadas para a redução das desigualdades entre as diversas regiões do país. O Prêmio, na sua terceira edição, procura divulgar as boas práticas em desenvolvimento regional, assim como os projetos inovadores e também as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nessa área. Então, o Prêmio é o objetivo de divulgar a política nacional de desenvolvimento regional, assim como as experiências, quer sejam práticas, quer sejam teóricas, no âmbito do desenvolvimento. Os selecionados vão receber prêmios que variam de 13 a 50 mil reais. Podem concorrer trabalhos de mestrado e doutorado, além de iniciativas inovadoras do setor público e da sociedade civil. As inscrições para o Prêmio podem ser feitas pela internet até 30 de junho.